e aí galerinha beleza como é que vocês estão salve salve de hegueira games aqui na área e hoje estou trazendo mais um uma dica do quadro dicas e macetes com de hegueira games que é o que hoje eu vou ensinar para vocês o método de duplicação de carro como duplicar carro grite easy 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 que eu aprendi com meu amigo god play que eu jogo aí junto é parceiro de jogatina do gta e vou trazer pra vocês é você que tem seu amigo é se eu tenho seu brother seu duque joga junto joga gt online viu aquele carro legal e fala assim pô queria ter aquele carro como é que eu faço né não quer gastar um dinheirinho esse método aqui é easy pra vocês aí tá já adianto desde já galera pra você fazer esse limite você vai ter que ter o com que é o centro de operações móvel aquela carreta né caminhão você consegue guardar o carro tá no espaço 3 você vai ter que colocar armazenamento de veículos para você ter a garagem para estacionar o carro não é armazenamento de veículos com oficina de armas certo é só o armazenamento de veículos ok seguinte outra coisa também que você vai ter que ter é a boate não importa qualquer boate seja de los santos você vai ter que ter e também as garagens tá eu recomendo você ter a garagem b2 que é o nível 2 né tem o nível nível 1 nível 2 pelo menos você teve a b2 já dá certo gris e outra coisa também você entrar na bn's motor ou você tiver você também tiver né um lg grátis o lg r8 graça ou você tem a zombi chopper né aquela moto também lado do clube mas tem que ser grátis ok algum veículo grátis para você colocar na boate b2 e assim você fazer o macete do da duplicação de veículo ok então sem mais delongas vamos lá para esse vídeo então galera seguinte tô aqui na boate né cheguei aqui essa que minha boate ela perto aqui do do porto aqui ó vocês vêem que tem o aeroporto aqui aqui na boate certo seguinte é se você for fazer com seu amigo você vai ter que óbvio que você vai ter que fazer com um amigo né para fazer esse seguinte você vai ter que fazer o que é primeiramente seu amigo vai ter que chamar com queda de braço certo certamente que sim com queda de braço um serviço titânico é se eu não me engano e ou se você for fazer por seu amigo né seu amigo quer pegar o leite aí você tem que chamar então vou te ensinar como é que faz para você ensinar seu amigo e vice-versa primeiramente você vai apertar que direcional para cima puxar o celular certo aqui ó jogar serviço rápido você entra aqui vem aqui em cima aqui ó aperta para cima também não tiver que atividades é o primeiro queda de braço e você manda para o seu amigo certo ou seu amigo manda para você vou ter que fazer isso certo quem for fazer o glitch aí que nem meu amigo tá aqui o godplay já tá na sessão ele já me chamou então como é que eu faço agora vou chegar na parte para vocês você tá vendo aqui o ps ó esse botão aqui do meio aqui ó deixa eu dar um foco aqui para vocês verem aqui ó aqui ó o botãozinho ps esse aqui do meio ó você vai apertar e segurar ele certo vou mostrar para vocês aqui ó segura segura vai aparecer isso menu rápido você vai aqui ó ground health auto 5 aqui outras sessões ó tá aqui ó ele já me chamou certo você aperta x e vai abrir essa tela aqui ó deixa esta tela aqui ok galera que quando você for entrar na boate b2 você vai você vão entender porque você tem que apertar entrar e entrar nessa sessão vocês vão ter já já então para você voltar para o jogo aperta rapidamente duas vezes o botão ps vou apertar aqui ó porque duas vezes ps ó voltei se apertar duas vezes ps em seguida assim ó rapidamente ó aparece aqui ó tá vendo perto duas vezes ó apertei duas vezes voltei para o jogo agora eu vou aqui ó na garagem vem aqui ó e entrar na sua boate não entre nenhum estacionamento entre na sua boate doze segundos depois ok tô aqui dentro da boate venho aqui no elevador ó tá vendo elevador aqui agora que eu vou explicar para vocês o x da questão galera quando você vem aqui ó você vai entrar no subsolo nível 2 que é a meu garagem b2 e por que que tá aquela tela lá agora que eu vou chegar nessa gente você aperta duas vezes rapidamente quando você apertar para entrar no subsolo nível 2 certo então assim ó você vai apertar o x vai apertar duas vezes o botão ps e vai entrar naquela sessão de queda de braço do seu amigo assim que vai acontecer o bug ok então vamos lá vou apertar o x vai entrar apertei rapidamente aqui ó ps apertei para entrar na sessão de um amigo vai aparecer esse alerta tem certeza de entrar você vai confirmar a primeira vai aparecer um segundo alerta você encontra quatro segundos lá um dois três quatro e perto a x e você vai vir aqui na casa de braço e automaticamente você vai cair no limbo lá cair no limbo agora eu vou aparecer na minha garagem b2 tô aqui na b2 ó é o tempo que você leva para descer do elevador e agora você vem aqui na parte da garagem b2 e perto para sair para fora do depósito sai do depósito se você sair e você vê que tá sem minimapa deu certo o bug ó não deu certo tá vendo o que tá aqui tá lá tá com o mapa não deu certo vou voltar e fazer de novo alguns momentos depois manda para mim o que eu quero de braço para mim de novo deixa deixa no mesmo jeito tá aqui ó vamos lá entrar subsolo nível 2 certo você aperta e entrar em sessão ok um dois três quatro apertou vem tem que ser rápido galera se você não fizer rápido você qual o risco de não dá não dá certo o bug entendeu agora parece que deu agora parece que deu eu vou vir aqui na garagem fora e eu vou voltar para mim que eu saí do bug e saí do mundo e se eu já tivesse um minimapa que eu tenho que eu tenho que não tem sim é a parte que eu falei sair do depósito vou lá galera tô sem minimapa certo já deu certo o bug agora como minha garagem aqui eu pedi se eu pedir o o elege ele não vai aparecer aqui né ele não respawn aqui vou pegar o carro do meu amigo aqui ó me empresta o carro aí Godplay já deu certo galera você se você tiver sem minimapa saiu para fora da garagem tá sem minimapa já tá já deu certo o bug vou pegar aqui o carro do brian vou puxar o celular aqui pode pegar o seu carro de volta aí vou chamar o mecânico agora vai chegar naquele x que eu falei porque você tem que ter o elige grátis na boate b2 eu vou pedir o meu lá eu vim aqui ó garagem b2 tá vendo meu elige lá aquele que eu falei para comprar no começo do vídeo tá ele aqui na b2 você vai pedir ele agora espera um pouquinho que ele já vai aparecer agora você pega ele galera e volte lá para tua garagem da boate e vai ter o segundo parte a segunda parte que a gente vai dizer né do bug aqui o seguinte cheguei aqui você vai entrar na sua garagem novamente b2 um elige só que quando você apertar para entrar nela você apertar o x vai confirmar você apertar para sair do carro triângulo certo que apertando triângulo rapidamente vão entender agora a questão agora do bug agora que eu vou ensinar para vocês vamos lá tá aqui olá subsolo nível 2 ab2 apertou x para confirmar triângulo sai do carro para triângulo 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 ó eu vou cair no limbo deu certo vai aparecer meu carro andando sozinho ali já era galera clipe 100% já completo agora é só você ir para o local lá fazer o macete que agora é a parte 3 do glitch que é com com que eu vou ensinar para vocês é o seguinte galera tô aqui seguindo meu amigo né tô aqui seguindo ele porque eu tô sem o mapa né mas isso também é fácil de você resolver quando você quiser aparecer o mapa é só você chamar o com é você chega lá perto do com quando você for para entrar no com você aperta bolinha aí o mapa já aparece que você vai ficar sem o mapa na hora que você fazer esse bug certo mas aqui tá seguinte tô seguindo meu amigo a gente vai ter que ir aqui exatamente aqui ó quer ver pegando aqui perto já vou mostrar para vocês no mapa aonde que é o local tem que ser exato nesse local para fazer o glitch que senão não dá certo tá ok o seguinte eu tô chegando aqui já no local é você tá vendo aqui mais ou menos aqui ó é aqui ó exatamente aqui eu vou abrir o mapa para vocês para você dar uma olhada aqui ó tá vendo o mapa aqui ó vem aqui ó se você olhar tem um nation aqui é em cima ali tá aqui embaixo que também a boate né se você vir pra cá o almo nation tá aqui aqui embaixo tem a los santos a los santos aquela ali perto ali que você sabe mais ou menos de que é perto ali do cabeleireiro ali também é se você olhar aqui ó tem duas propriedades ali em cima tem outra boate aqui ó tem o cinema aqui é a boulevard aqui ó a rua sabe aquela rua ali do pacific stand é aqui então ó você pega a referência cinema desce aqui ó mais ou mais ou menos aqui nessa rua aqui ó e no mapa deixar aberto pra vocês sintonizar sacou ó ali ó aqui ó exatamente vem aqui tá vendo essa parede aí ó você vem aqui com seu amigo ó e vocês dois fica olhando aqui ó essa placa aqui qualquer lugar você fica olhando só para a parede e aí você aperta o menu de interação é vai em propriedades móveis e solicita o seu centro de operações móveis né que é o com aí ele vai spawnar em algum lugar às vezes ele spawna ali atrás é outra vez é outra vez ele spawna aqui nessa rua de baixo outras vezes ele spawna ali em cima eu vou ficar olhando aqui eu acho que ele vai spawnar atrás quer ver ó ó lá spawnou atrás de mim na rua ali ó bem ali já ó aí meu amigo vai lá é pede pro seu amigo pegar ou você mesmo pegar e estaciona ele ali mais ou menos onde ele vai parar ó vai parar mais ou menos ali naquele estacionamento da frente ali mais ou mais ou menos ali ou pode estacionar também qualquer lugar é que eu faço aqui já para ficar mais fácil o bug né se você estaciona bem mais rápido e lá ele já está parando o caminhão mais ou menos ali ó aquela rampa é que já dá para entrar ali apareceu a bolinha para mim e pronto agora ele vai chamar o carro que eu quero é e você vai ter que chamar o seu carro de outra garagem certo você vai ter que ter outro lg fora aquele da garagem b2 lembra que eu falei você vai ter que ter outro lg em outra garagem eu tenho aquele prédio do mês e bank ele tem três garagens executiva 1 a 2 a 3 e aí eu encho ele de lg e duplico os carros que eu quero é aí eu vou lá quando eu quero trocar um carro você pega é o carro do lg ali e aí chama ele para cá que automaticamente quando você duplicar o carro esse carro que você pegou se duplicou ele vai substituir aquele hélice que estava na sua garagem certo essa garagem qualquer garagem executiva pode ser outra garagem que você tem em los santos mas aí eu não pode ser a garagem da b2 não pode ser lá b2 é para ficar um bug certo então vai anotando aí para você não esquecer agora eu vou pegar aqui o contato seguinte estou ligando aqui para o mecânico liguei para o mecânico vem aqui ó garagem executiva 1 aí lá tá meus hélice ali tá vendo ó vou pegar esse daqui que vai substituir esse hélice dessa garagem aqui pegou o carro aí galera recomendo que seu amigo pegue o carro pegou ali ó você quando fazer o bug você vai aparecer mais ou menos ali na rua então está só no carro mais ou menos aqui ó pede peça para o seu amigo ou se você for fazer para o seu amigo o carro ali ó nesse ponto aí ó é filé cara vai sair de frente com o carro vou pegar meu hélice agora que veio aqui da garagem executiva dando aqui aí você peça para o seu amigo entrar junto com você tá se você tiver fazendo seu amigo também você vai aqui ó tem que estar dentro do carro dele e aí peça para ele apertar o start tem que tá um jogo sem aparecer aquela frasezinho jogo pausado ele tem que apertar o start ficar no mapa ali a mais ou menos assim deu perto start fica desse jeito aqui ó fala para o seu amigo ficar assim ou você também estiver fazendo seu amigo fique assim tá aí agora eu vou fazer o que eu vou ali no com ó no com você chega no com e aí vai aparecer aqui ó você ó aqui ó pressione né direcional direita você entrar no centro operações móveis você vai confirmar adicionar esse veículo centro operações ok seu amigo vai sair automaticamente do carro aqui ó peça para ele ficar encostado ali no com vai ficar encostado se você tiver fazendo a mesma coisa também é você tiver fazendo para o seu amigo você vem aqui fora agora seu amigo tá ali você vai apertar direcional para baixo segurar sabe na hora que aperta ali para selecionar os personagens você aperta direcional para baixo você vai escolher o frankly né o que tá em cima ali o primeiro já um o L3 para cima ali ó tá vendo ó apertei direcional tá aqui para escolher os personagens você apertou L3 para cima certo vai aparecer esse aqui ó se você quer sair da sessão você vai apertar bolinha não certo já tá pronto você tem que fazer isso fez isso acabou e fazer uma vez toda vez seu amigo saiu do carro encostou ali sai para pegar o carro que eu gosto do carro para trás aqui esse carro seu L2 a moto e aperta direcionar para baixo ele fez para cima bolinha já era já tá pronto agora você vem aqui apareceu entrar sozinho não entre com seu amigo entre sozinho no com aqui ó aperte para confirmar confirmou você aperta direcional para baixo ele fez para cima e bolinha fica repetindo ó a mesma coisa que eu te ensinei agora com franco ó você vai aparecer sozinho vai ficar invisível e voa lá pronto deu certo você tá invisível agora eu só vou só pegar o carro do seu amigo aqui ali tá na rua ali ó como eu falei você sai aqui na frente e entre dentro do carro aqui dentro do carro aqui peraí que eu tô invisível o triângulo fica apertando triângulo perto do carro que ele vai entrar automaticamente e pronto fácil fácil galera prontinho o carro já trocou aquele edge que eu tinha colocado por esse daqui agora já tá na minha garagem e assim você faz sucessivamente com os outros carros peças para o amigo chamar outro carro que você quer né e você também ligar lá para o mecânico e pede outro L de graça da sua garagem qualquer garagem você tem uma garagem executiva ou outra garagem enfim qualquer um amigo do carro do meu amigo tá aqui e o meu tá ali dentro enfim é isso galera espero que vocês tenham aprendido esse vídeo esse glitch tá qualquer dúvidas é me sigam aí no instagram é de igreja games tem a minha página também no facebook de igreja games também deixar na descrição aqui o link tá me sigam aí qualquer dúvida mande aqui embaixo aqui é no comentários que eu estarei respondendo a todos espero que vocês tenham aprendido é esse limite aí tem um outro método também se eu me engano que é por mira mas eu não sei fazer esse foi o jeito mais fácil que eu aprendi a fazer é graça meus amigos de play aí então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo é se você curtiu deixa aquele like compartilha com os amigos também e se inscreva no canal se você não é inscrito beleza galera vou ficando por aqui e valeu até a próxima